Eu sei que às vezes uma pessoa ali pode ser tocada, sabe? Eu, na minha vida pessoal, eu assisti uma palestra de Lutzenberger e a partir daquele instante eu falei pra mim mesmo, é isso que eu quero fazer. Eu não sei, às vezes aí tem um ou dois jovens que pode ser tocado assim, sabe? Mas eu nunca espero nada. É como assim, o passarinho que canta em cima da árvore, eu não espero que alguém esteja admirando, né? Mas de qualquer maneira, como uma palestra me afetou, às vezes eu afeto a vida de alguém aqui. É isso que eu espero. Essa iniciativa é maravilhosa. E a palestra, justamente, ela fala sobre as pessoas, sobre o espírito do ser humano. Que é você poder conviver em grupos, em estar em conjunto com as pessoas, né? E até o espaço aqui, apesar de ser bem simples, ele tem essa proposta. Então, é assim, um lugar adequado, porque as pessoas estão juntas, são pessoas que estão à vontade. E levando uma semente nova para o mundo, né? Então, eu acho que é fantástico, maravilhoso. Isso me traz felicidade. E é esse o projeto que eu quero para a minha vida, entendeu? Para a minha família, para o universo, né? E aí, quando eu vi, eu falei assim, não, eu preciso estar colocando isso tudo em prática. E de que forma? É estar realmente se sentindo acolhida nesse projeto que é... Para dar continuidade no meu sonho. Me fortaleço realmente com isso, entendeu? Você fala assim, nossa, como é bom, né? Estar com esse grupo que sonha a mesma coisa que você. Então, se torna as coisas muito mais próximas de você. O teu sonho, né? As suas realizações desse projeto, né? A gente acompanha, assim, pela internet. Eu conheci, comecei a ver vídeos no YouTube do Hiroshi. Porque o futuro, né? Da gente é sair da cidade grande e morar numa ecovila. E aí, fiquei mais à par da ecovila clareando. A gente já até foi fazer uma visitação lá, né? Que tem uma visita monitorada mensal, né? E acho que esse vai ser o futuro da humanidade mesmo. Que está se perdendo muito isso, né? E viver com qualidade de vida também, né? Então, por isso que eu procurei essa palestra hoje. Porque ele sempre tem coisas boas a ensinar pra gente, né? O Hiroshi é uma referência no universo da agroecologia, né? Da agricultura ecológica. Então, ele tem muitos anos de estrada nessa área. E aí, então, ele traz pra gente aí uma luz, né? Pra unir essas várias formas de se trabalhar na sociedade. Incluindo os consumidores, né? Os parceiros, né? Como o Livres, né? Um grande parceiro nosso. O Livres ajudou a fazer a capacitação, né? Do pessoal lá do acampamento Marielle Vive. Apoiou e tá apoiando aqui na comercialização, na distribuição de cestas. Então, assim, a integração desses parceiros é muito importante nesse momento, né? Esse momento de crise do país. Então, a gente aproveita isso pra um crescimento interno da sociedade. Muita gente não sabe bem o que come, de onde vem, né? Então, tem muitos problemas. E, às vezes, é por causa do que come. É por causa do que vê. Por causa do que ouve. Então, pessoas que vêm aqui, no Livres, são pessoas que estão querendo essa mudança, né? Mudar a si mesmo pra mudar o seu entorno, né? Eu acho que é isso que o mundo pede, né? Essa amorosidade, essa fraternidade, né? Muitíssimo obrigado, viu? Por vocês existirem, por nós estarem na mesma ressonância. E aí Aplausos